Boa tarde a todos, sejam bem, bem, sem fronteiras, e hoje a gente tem uma convidada, vocês já conhecem ela, é a enfermeira Talita Pavarini, ela é enfermeira, docente da Santa Casa, e ela voltou para o Sem Fronteiras para continuar falando sobre dor, e hoje ela vai falar do tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar com seus colegas de que o Corém de São Paulo está com essa nova ferramenta de trazer aprimoramento profissional através da tecnologia, através do YouTube, se inscreva lá no TV Corém de São Paulo, e acompanhe a nossa programação, você pode entrar ao vivo com a gente, fazer perguntas via chat, e assim acompanhar toda a nossa programação. Então hoje a gente está com a Talita, e a Talita vai trazer hoje esse conteúdo para nós, Talita, fica à vontade. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Só um breve momento para a gente ver um pouquinho a carinha um do outro, e porque eu vou projetar os slides para vocês, tá bom? Então é um prazer, muito obrigada, o Corém, pela confiança, e vamos dar continuidade no nosso tema. Vocês estão vendo os slides já? Para lá, para mostrar para vocês os slides da aula que eu fiz com muito carinho para vocês. Posso começar a tecnologia? Então vamos lá, sou a Resgatando, sou a Talita Pavarini, sou docente da Santa Casa, e estou como coordenadora científica de dois comitês dentro da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, que é o Comitê de Enfermagem e Dor, convido todos vocês, e também o Comitê de Práticas Complementares e Integrativas da SBED. E quem ainda não conhece, faço convite também para conhecer o podcast NurseCast, que é um podcast voltado para nós da enfermagem. Então, essa aula é uma continuidade da aula do mês anterior, que nós falamos de quais seriam os instrumentos utilizados para fazer a avaliação da dor, de acordo com o meu paciente, com a realidade que ele nos apresenta, e a proposta de hoje é falar dos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos para a dor. Lembrando que dor, ela é considerada o quinto sinal vital, eu coloco o quinto sinal vital entre aspas, uma vez que ele efetivamente não é um sinal vital, mas se nós colocarmos isso na nossa rotina de verificação de sinais vitais, isso proporcionará ao nosso paciente uma melhor assistência, uma assistência de maior qualidade. E aí, nesse slide consta a definição de dor pela IASP, que é a Sociedade Internacional de Estudos da Dor, que diz que essa experiência é sensitiva, emocional desagradável. Então, é uma definição, ela é bastante ampla, e ela nos diz o quanto que é subjetivo. Quem, de fato, vai definir a dor, nós auxiliando, é o próprio paciente, quem está sentindo. Qual que é a intensidade, qual a característica, ele que vai nos trazer essa questão. E a dor, ela é subtratada no Brasil, não só no Brasil, como no mundo, e a sociedade brasileira nos mostra, nos direciona alguns motivos que levam este subtratamento no Brasil. Então, o que pode acontecer? A falta de conhecimento sobre a fisiopatologia da dor, sobre os mecanismos de ação dos medicamentos, as doses eficazes, os medicamentos apropriados, o tempo de ação dos analgésicos, as técnicas analgésicas disponíveis, opiofobia. Então, aquele receio de usar o opioide, não só apenas do meu paciente, mas da equipe propriamente dita. Então, aí são elencados alguns dos motivos que fazem com que a dor seja subtratada. E não apenas essa sociedade, mas os profissionais da dor, que atuam na dor, eles têm esse objetivo de melhorar, de uma forma multidisciplinar, esse tratamento da dor. E o nosso condutor, nosso fio condutor, para falarmos de tratamento farmacológico e não farmacológico, será a nossa SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Lembrando que é isso, todas as etapas da SAI, ela está descrita na Resolução 358 de 2009 do COFEM. E aí nós temos a primeira etapa, que é a coleta de dados do histórico de enfermagem, que nós vamos utilizar aqueles instrumentos que nós havíamos comentado, para identificarmos a presença, características, intensidade, fatores de melhor e de piora. E aí nós vamos associar com o quadro clínico. Passado esse momento de identificação e caracterização, nós vamos para a segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem. Aqui eu trago a foto do Nanda, mas nós sabemos que existem outros tipos de norteadores, outro arcabouço teórico que direciona os diagnósticos de enfermagem. Aqui eu trago uma opção. Dentro da Nanda, existe o diagnóstico de dor aguda e dor crônica. que esse diagnóstico é referente ao tempo, dor aguda menor que três meses e dor crônica a partir de três meses persistindo na vida do meu paciente. A terceira etapa, diante da identificação do histórico que eu fiz, da coleta de dados que eu fiz, eu trouxe o diagnóstico de enfermagem. Nós vamos pensar no planejamento da enfermagem. Qual que é o meu objetivo? Quais são as minhas estratégias? O meu objetivo é eliminar a dor, principalmente se ela for aguda, ou uma atenuação da dor, se a gente pensar em dor crônica. Lembrando, como foi na aula passada, que a dor crônica tem um score de aceitabilidade. Então, qual que é o score mais tolerável para o meu paciente? Então, essa tem que ser a nossa meta. E diante disso, eu tenho possibilidades de intervenção farmacológica e não farmacológica. E aí tem uma recomendação importante. Muitas vezes nós sabemos que diversos dos procedimentos que nós temos que realizar com os pacientes podem proporcionar dor. Mesmo que seja para a melhoria dele, claro, sempre, pode proporcionar a dor. Então, de preferência, se a gente já sabe que isso vai acontecer, a gente se antecipa e a gente usa dessas estratégias para que não apareça essa dor ou que ela não piore. Bem, pensando na implementação e nas intervenções, então nós temos, eu vou começar falando para vocês as estratégias farmacológicas. Em relação às estratégias farmacológicas, eu gosto bastante dessa imagem, que é o iceberg. Na ponta, o que está para fora da água é o que nós temos na formação de uma maneira geral, que é a ação do medicamento. Então, isso a gente tem, inclusive está no nosso código de ética, que a gente só pode administrar o medicamento uma vez que nós saibamos a ação dele. assim como os efeitos colaterais. Então, isso passa para nós. Mas, verdadeiramente, se eu quero proporcionar uma melhor assistência para o meu paciente pensando nas estratégias farmacológicas, eu preciso me debruçar sobre a farmacologia. Eu preciso entender, por exemplo, qual que é o início, qual que é o tempo que vai iniciar a ação analgésica, qual que é o pico, qual que é a duração desse medicamento, quais são os receptores que ele vai atuar. Por que é importante saber dos receptores? Quando eu tenho diversos fármacos para um objetivo, por exemplo, o manejo da dor, se todos estiverem atuando no mesmo receptor, não vai ser tão efetivo essa associação de medicamentos. Então, identificando quais receptores que ele está atuando, fica mais interessante esse manejo. Quais são os efeitos colaterais? Quais são as vias de administração que aquele fármaco permite? Lembrando que cada via de administração tem uma especificidade, por exemplo, relacionada à velocidade, que não vai ficar ao início da ação, mas isso tem a ver também com a condição clínica do meu paciente. Qual que é a inscrição? Lembra que eu preciso ver como é que está a função renal do meu paciente. Qual que é a minha vida? Compatibilidade, incompatibilidade. É muito comum ter a polifarmácia, então eu tenho vários medicamentos sendo administrados com o mesmo objetivo ou associa mesmo com outro tipo de propósito. E eu tenho a questão do sinergismo. Quando eu tenho diversos medicamentos, pensando aí na fisiopatologia da dor, que cada um vai atuar em um mecanismo diferente, eu consigo diminuir a dosagem de cada medicamento e assim eu consigo ter um manejo melhor dos efeitos colaterais. E dentro de tudo isso, ainda preciso lidar com a questão das crenças, né? Como nós havíamos comentado no começo, as crenças não só do meu paciente, mas da equipe. Eu preciso lidar com isso, de funcionar ou não funcionar, dá certo ou não dá certo. Então, é um cenário bastante amplo, desafiador, mas nós temos muita habilidade em lidar com isso. Se a gente não tem tanta habilidade assim, qual que é a proposta? Então, nesse slide, eu proponho diversas estratégias. Eu preciso, de fato, colocar como meta. Se eu lido, né? E assim, as estratégias mais comuns para lidar com a dor são as estratégias farmacológicas, são bastante no nosso dia a dia. Mas, de fato, eu preciso me debruçar sobre aquele iceberg para proporcionar uma melhor assistência. E onde eu consigo esses recursos para entender todos aqueles itens que nós elencamos? Eu tenho, por exemplo, quando eu acesso a Anvisa, eu pego o nome do fármaco, eu procuro a bula pela Anvisa. E ali eu tenho todas as informações que eu preciso. Fármaco cinética, fármaco dinâmica, tudo vai estar ali. Efeitos colaterais. Então, é muito interessante. Nome do fármaco e bula através do site da Anvisa. Alguns hospitais, algumas instituições têm um convênio com o Up-to-Date, que é um site que nós conseguimos diversas informações científicas. Uma delas muito importante, muito, é a questão da incompatibilidade medicamentosa. A gente coloca o nome dos medicamentos e eles nos diz, de repente a gente não está utilizado com aquele medicamento, ele é novo, eles nos dizem se é possível fazer administração. principalmente quando a gente fala dos pacientes que estão com o Polifix, que a gente fala que é a administração Y, não é? Será que vai ser possível? Será que não vai ser possível? E as instituições também podem ter os manuais de farmacoterapêutica nos dizendo essas informações. É um grande bulário acrescido de informações, por exemplo, de diluição, como que eu faço, qual o tempo de viabilidade desse medicamento, uma vez que ele está diluído, qual que é a estabilidade em temperatura ambiente, quando ele está armazenado. Então, é sempre importante consultar esses manuais. Tem diversas informações pelo Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde também nos proporciona diversos guidelines relacionados à dor. Outra possibilidade é buscar os grupos multidisciplinares que atuam nesse sentido. Contato com o farmacêutico, quantas vezes, atuando em pronto atendimento, tinha uma associação que eu não estava acostumada. Naquele momento, eu não tinha um up-to-date, eu não tinha uma internet, eu ligava para o farmacêutico para perguntar, e aí, eu posso administrar isso? Então, essa parceria é muito importante. Pode ser que eu tenha uma equipe de dor na instituição que eu atuo e a gente começa a conversar mais, aprender mais sobre isso. Os cursos de capacitação em dor, grupo de pesquisa que as universidades podem apresentar e eu posso me aproximar delas. Algumas instituições têm as ligas de dor e, é claro, a gente não pode deixar de fazer a leitura dos nossos artigos, né? Tem várias revistas que são especializadas em dor. E aqui eu trago uma representação da escada analgésica da dor. Então, é uma escada analgésica da Organização Mundial da Saúde sobre a dor. Eu tenho alguns modelos de escada analgésica, mas ela tem, baramente, se nós pensarmos relacionadas às estratégias farmacológicas, ela tem os degraus que nós vamos subindo conforme essa dor vai aumentando. Então, no primeiro degrau, se nós pensarmos, por exemplo, nessa publicação que fala dos degraus da dor, nós septivinista, que é um tipo de dor, nós temos analgésicos e anti-inflamatório, mais os fármacos adjuvantes. Se essa dor ainda está mais intensa, ela vai me dizendo que tem esses analgésicos, anti-inflamatórios, fármacos adjuvantes e entram nos opióides fracos. Se essa dor ainda está muito intensa, eu entro com os opióides fortes. A gente vai falar bastante desses fármacos adjuvantes. Por exemplo, é muito novo isso pra mim. Essa escala, eu retirei desse protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da dor crônica pelo Ministério da Saúde. A gente consulta ele e vai verificando como que se dá esse tratamento. Aqui, é a mesma escada, só que de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim, dizendo, olha, se eu tenho uma dor leve, eu começo com analgésico adjuvante. Se eu tenho uma dor moderada, eu vou manter o analgésico adjuvante, mas eu vou inserir um opióide fraco. Se eu tenho uma dor intensa, eu vou colocar o analgésico adjuvante, mas um opióide forte. Lembrando que pra eu saber se a dor é leve, moderada ou intensa, eu preciso fazer a aplicação do instrumento correto para o meu paciente. E essa informação eu retirei do site bastante bacana, que tem muita aula sobre dor de anestesiologia da USP. Aqui, é a mesma escada, porém, ela tem um quarto degrau. Isso aqui veio da Sociedade Brasileira de Gerontologia. Então, da mesma forma, no primeiro, se eu tenho uma dor leve, eu tenho analgésico adjuvante, aqui ele já inseriu as terapias não farmacológicas, mas eu vou subindo, eu acrescento o opióide fraco, depois eu tenho o opióide forte. E sim, nós temos os métodos invasivos pra gente fazer o manejo da dor quando essa dor ela não cessa. mais um modelo da escada analgésica da OMS aqui para a dor oncológica e cuidados paliativos. Perceba que a lógica é a mesma. Se a dor é leve, eu vou começar com um tipo de medicamento, se é moderada, eu acrescento o opióide fraco, dor intensa ou opióide forte, e uma dor refratária de difícil manejo, eu vou para procedimentos intervencionistas. Muito bem. Sabendo disso, vamos destrinchar essa questão dessa escada. Então, analgésicos. Aqui são exemplos dos analgésicos que nós temos. Dipirona, paracetamol, aspirina, um anti-inflamatório não esteroidal e ibuprofeno. É claro que eu preciso entender qual é o meu paciente, se ele tem alergia ou não, a gente está num caso específico de covid, esse ibuprofeno não está sendo tão indicado, então a gente precisa entender o cenário que nós estamos. A adjuvante, nós temos os corticoides, antidepressivos, antipiléticos, antipsicóticos e relaxantes musculares. Talvez isso, num primeiro momento, causa estranheza, mas talvez depois nós possamos lembrar ou alguém nos contar ou vivenciar que um dos pacientes para o tratamento de enxaqueca, ele toma um antidepressivo. É a lógica, é lógico que tudo isso vem de estudos para nos dizer que isso foi interessante. Aqui são exemplos que nós podemos encontrar no nosso dia a dia. O antidepressivo muito utilizado no manejo da dor é a gabalina, a amfriptilina, os antipiléticos, gabapentina extensamente utilizado, caramalazipina, ácido valpróico, fenitoína, topiramato, relaxante musculares, o baclofeno e ciclobenzaprina, como corticoides, dexametasona e metilpredesinolona. Claro que tudo isso eu tenho que conhecer o meu paciente. Então pensando, gente, calma, essa aula vai ficar disponível no Corém Sem Fronteiras, tá bom? A dor moderada, a gente vai manter sempre os analgésicos e os adjuvantes, mas nós vamos fazer a inserção dos opioides fratos, codeína e tramadol. Se essa dor está intensa, então nós não vamos lidar com uma dor intensa com tramadol e uma codeína. Nós vamos lidar com morfina, metadona, oxicodona e fenvanila. Lembrando que os analgésicos e os adjuvantes eles permanecem nos mesmos. Então percebe que aqui a gente tem um exemplo claro do que é essa sinergia. Nós utilizamos um tipo de medicamento, cada um vai atuar em um local, em um receptor, em um local da fisiopatologia da dor para proporcionar uma dosagem menor para o meu paciente e assim eu conseguir cessar essa dor ou aliviá-la sem tantos efeitos colaterais. E o que é a dica prática que eu trago para vocês? Vamos entender qual é o meu tipo de paciente porque eu entendo a dor e eu consigo entender também o manejo farmacológico. Então ele é pós-operatório, é pós-trauma, é fibromialgia, é neuropatia diabética, é herpes zósteres que é uma dor intensa, é enxaqueca, cefaleia tensional, dor fantasma nos casos das amputações, é uma dor central, é um pós-AVE, uma lesão medular, esclerose múltipla. Então vamos entender quem é esse paciente. Qual é o tipo de dor mais frequente, a gente está fazendo a avaliação dele. Que unidade que eu estou, que casa, como é o tipo de paciente. Eu posso estar em um ambiente hospitalar, mas eu posso estar em uma instituição de longa permanência para idosos. Eu posso estar em uma unidade básica de saúde. A dor, ela está em todos os locais. Quais são os fármacos mais utilizados em dois sentidos? Para aquela dor, que os estudos vão me mostrar, e os mais utilizados no lugar que eu estou. de repente, daquelas possibilidades que a gente apresentou na escada analgésica, a instituição que eu atuo não tem determinados fármacos. Então, quais fármacos eu tenho no local que eu trabalho? E aí, eu tenho uma dica prática que é fazer a seguinte tabela. Então, pensando no manejo da dor, eu faço essa tabela. Qual é o fármaco? Toda aquela parte de baixo do iceberg eu vou fazer, e eu vou dizer quais os medicamentos que eu tenho, qual que é o início, o pico, dias. Eu preencher ainda essa tabela vai me ajudar muito, porque eu estou estudando efetivamente, isso me norteia na minha prescrição e no meu cuidado de enfermagem. Uma vez que eu sei os efeitos colaterais, eu vou me precaver relacionada a isso. Se eu sei o pico de ação, a duração, eu vou educar o meu paciente, eu vou acalmá-lo dizendo, olha, o medicamento ainda não atingiu o seu pico, então ainda há tempo para que haja melhora. Questão da incompatibilidade para lidar na conversa multidisciplinar. Então essa é uma dica bastante prática e bastante funcional. E aí, lógico que a gente finalizaria isso pensando nas estratégias farmacológicas, quando a gente faz a reavaliação, aplica a escala novamente e vê se houve sucesso ou não nessa dinâmica. Então, essa é a minha dica prática de como que a gente lida com as questões farmacológicas. Agora, nas estratégias não farmacológicas, que é um rumo bastante amplo para a equipe de enfermagem, nós temos bastante autonomia, então eu vou apresentar para vocês esse cenário. De uma forma geral, mantendo aí a SAI, algumas estratégias farmacológicas, elas são comuns na nossa formação, como a mudança de decúbito, reposicionamento desse paciente, aplicação de calor e fio. Aí eu coloquei a página do NIC, que é a classificação internacional das intervenções de enfermagem, então quem tiver o NIC, o novo, a nova edição na página do NIC, então quando vocês verem, o parênteses é isso. Isso a gente já tem, mas não é delas que eu quero falar. Eu quero falar das outras práticas que essa imagem, ela reflete muito para mim o que significa, que é, a gente talvez tenha que dar um salto sozinho para um outro ambiente, não é? E a minha sugestão é que primeiro vamos entendê-la um pouco mais, vamos nos aproximar um pouco mais dessas práticas para não usar essa frase que está em primeiro lugar, que é, não dá tempo. Então eu tenho uma prática integrativa, não dá tempo para fazer. Vocês já tiveram uma experiência de fazer aqueles antibióticos que a gente demora tempo para reconstituir? Então leva tempo para reconstituir esse medicamento para prepará-lo, para fazer o cálculo, inclusive às vezes eu tenho que verificar se eu tenho alguma restrição, eu tenho que esperar análise de exames laboratoriais para administrar. Então, uma vez que a gente se apropria disso, ela entra na nossa assistência e não dá tempo e começa a cair em desuso. Às vezes eu posso dizer, ah, não tem esse espaço no local que atua, espaço onde ninguém apoia, mas quantas coisas a gente não vai descobrindo e implementando, não é? Não necessariamente a gente tem um cenário ideal, mas a gente tem que buscar informação e mostrar que aquilo é funcional. Não tem informação na área, aí é irrelevante, aí é importante, se eu não tenho informação, de fato eu não tenho como aplicar. Então eu convido vocês a quebrar alguns paradigmas utilizando as práticas não farmacológicas. Só lembrando que ela está dentro não só apenas da enfermagem, mas algo muito maior que é a política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS. então nós já temos 29 práticas integrativas muito utilizadas na atenção básica e elas são muito utilizadas no manejo da dor. E aí pensando que lá do NIC que eu estou trazendo para vocês a classificação das intervenções, eu tenho lá o controle da dor e lá ela já mostra que eu tenho as técnicas não farmacológicas, como terapia com música, aplicação de calor e frio e massagem. Eu trago para vocês algumas porque nós temos diversas. Eu trago, por exemplo, a aromaterapia. Aromaterapia, então a gente vai utilizar os óleos essenciais por meio de massagens, banhos ou inalação. Claro que eu vou selecionar um óleo essencial adequado ao que eu quero proporcionar para o meu paciente e aí que a gente está falando na questão de dor, não é? E é lógico que eu tenho que ter um manejo adequado porque não é que é o óleo essencial que ele é natural que ele não pode se tornar um veneno. Já tem uma frase sábia que a diferença entre o remédio e o veneno é uma gota. Então, de fato, a gente tem que ter uma formação sobre isso. E onde que a gente já pode ver isso? Tem estudos? Sim, tem estudos. Por exemplo, um grande amigo, o Peniche, ele fez aplicação de aromaterapia para alívio de dor em atletas de alto rendimento. Silva também já fez um trabalho, assim como está na recomendação NIC, com alívio da dor durante o trabalho de parto. E olha que fantástico a gente poder proporcionar isso para a mulher que está num momento tão peculiar. É claro que a gente não vai cessar a dor de parto, mas a gente consegue diminuir a intensidade dessa dor. E também em pacientes com uma dor crônica, por exemplo, que tem uma osteoartrite. A aromaterapia associada com massagem ela foi eficaz. A massagem propriamente dita, essa estimulação da pele, dos tecidos, com variada pressão. Nós temos diversas técnicas de massagem e aí a gente pode pensar, ah não, Thalita, não tem tempo, é muito corrido, mas vamos pensar de novo. Dentro ali do NIC, ela está classificada com as estratégias que necessitam de menos de 15 minutos, de 15 minutos ou menos. Quanto tempo, às vezes, a gente precisa para fazer um esclarecimento para esse paciente e de repente, nesse esclarecimento, eu aproveito e faço uma massagem. É claro que eu preciso saber a técnica e a verificar as contraindicações. E aí, o que nós temos de sugestão? Preparo para o nascimento. Se eu tivesse oportunidade, contaria várias histórias aqui e quanto que as gestantes ficam gratas de nós, enfermagem, proporcionarmos esse alívio da dor nesse momento. Nós temos também a utilização da massagem para quem tem dor e fadiga em pessoas com lesão medular crônica. Ou então, a utilização da reflexologia, que é a massagem nos pés, com paciente com câncer coloretal. Música ou terapia? Ah, Thalita, não. Música ou terapia é uma prática? Sim, ela é uma prática, ela é referência, nós temos estudos para isso. Mas tem que ter um objetivo claro, o uso da música para proporcionar essa mudança no comportamento, no sentimento, na fisiologia. Claro que a gente tem que informar o paciente que não é um passatempo, é uma estratégia no farmacológico para alívio da dor. E lógico, escolher as músicas que representem a preferência individual desse paciente. Então, nós temos, por exemplo, controle da dor em pacientes com doença hepática terminal ou pacientes submetidos à cirurgia de quadril ao joelho. Percebam os casos e o tipo de dor que esses pacientes sentem e esses estudos nos mostram a melhora. Também eu tenho uma psicoterapia que atuou na questão da dor de pacientes pós-transplante autólogo de células-tronco. Olha que importante proporcionar esse alívio da dor para esses pacientes. trago acupuntura e aí eu já coloco a resolução do COFEM dizendo que o enfermeiro ele sim pode realizar essa prática tranquilamente. Então, é uma prática que vem da medicina tradicional chinesa que nós vamos fazer a inserção de algulhas nos pontos adequados, nos meridianos, onde o que a gente usa? Lombalgia gestacional, dor total quando a gente pensa em paciente oncológico em cuidados paliativos, dores crônicas nos mais diversos locais como pescoço, costas, ombro, ósteo e artrite. A auriculoterapia também está dentro da medicina tradicional chinesa, é como se nós fizéssemos acupuntura na nossa orelha. Olhando esse desenho, eu sei que ficou pequeno, mas é um bebê invertido, é assim que a gente olha os pontos, quando a gente pensar nessa parte que a gente põe em brinco é toda a parte da cabeça e a gente faz o tratamento ali com alguns materiais como agulhas sementais. Como que foi usado isso? Também na fase ativa do parto, resgato que a gente não vai eliminar o parto, mas a gente vai diminuir. Redução da ansiedade, dor e melhora da qualidade de vida de nós, da equipe de enfermagem de um hospital, um estudo que eu tive a oportunidade de participar. E também controle de dor no pós-operatório de um paciente submetido à colestectomia laparoscópica. Imagina a dor que esse paciente e nós pudemos proporcionar o alívio de dor. O reiki, então já temos todo um estudo, diversos estudos realizados, que isso não tem a ver com religião, então seja uma prática bastante estabelecida, que tem a questão da imposição de mãos, que nós vamos fazer a estimulação dos canais de energia do paciente ou os chakras. Como que a gente já utilizou isso? O alívio dos sintomas, sinais e sintomas de pacientes que recebem a quimioterapia um dos sinais e sintomas foi a questão da dor. Também nós tivemos a melhora da dor e dos sinais vitais em pacientes que passaram cirurgia cesareana, ali no local da inserção. E eu tenho uma meta-análise que me diz que o reiki é bastante importante no manejo da dor. Meta-análise é aquele tipo de estudo que ele pega diversos ensaios clínicos randomizados, que é onde eu tenho o meu maior nível de evidência, e fala, olha, eu li tudo isso aqui e fiz um resumo pra vocês. Então, a meta-análise é bastante importante. O que é o ideal? Uma terapia multimodal. Ou seja, eu vou ter fármacos atuando em diversos locais da fisiopatologia da dor, mas eu também eu vou associar com as intervenções não farmacológicas. Então, todos os estudos que eu comparo um remédio com uma prática e a associação do remédio e da prática, os pacientes que receberam os dois são os pacientes que melhor se beneficiam. E por que que é tão importante a gente falar disso? Porque a consequência do tratamento inadequado da dor ela é muito séria. Ela tem consequências fisiológicas como o aumento da resposta do estresse, eventos cardiovasculares, se esse paciente tá entubado ele pode ter uma desincronização ventilatória, eventos de hiperglicemia, eventos trombóticos, pode a consequência de uma dor agruta se tornar-se uma dor crônica, tem um aspecto psicológico, estresse emocional, depressão, ansiedade, isolamento, medo, estresse pós-traumático e tem um peso social que é a piora da qualidade de vida, a piora da situação desse paciente, um aumento de custo e aumento da mortalidade. Eu trouxe esse slide, ele foi adaptado dos cuidados pacientes críticos, mas ele serve pra todo tipo de dor, o quanto que ela impacta nas nossas vidas e como consideração final, é importante a gente sempre considerar o público que eu tô atuando, buscar a capacitação, coloquei como meta uma farmacológica porque invariavelmente a gente tá inserida nesse meio, nós que realizamos a administração de um medicamento, isso é uma expertise da enfermagem, então a gente precisa se aproximar da farmacologia, mas também nós precisamos nos apropriar das práticas integrativas e a sugestão é pra não esperar um cenário ideal, é pra gente já buscar essas informações pra gente poder fazer a diferença. Não poderia deixar de encerrar essa aula com esse logo do NERCINAL que é o ano da enfermagem no Brasil e claro, onde a enfermagem é a vida, mas sim já ela homenagem a todos nós da enfermagem. Aqui um agradecimento especial ao comitê de práticas complementares integrativas da SBET, faço um convite a vocês, quem gosta dessa área pra entrar em contato com a gente e aqui os participantes do comitê da enfermagem e dor, tá certo? Aqui são as referências e eu finalizo a minha aula. Obrigada, Thalita, pela aula, sensacional. Algumas pessoas entraram aqui no chat te cumprimentando, o James, Francisco, a Rô Márcia, o Marcelo Gomes, a Tata Oliveira, a Yasmin Ramos também entrou aqui e deixaram algumas perguntas pra vocês. A Yasmin tá perguntando o que seria classificado como uma dor intensa? A dor intensa, ela vai depender muito da escala que a gente tá utilizando. Vamos dar um exemplo com uma escala mais básica, que é a escala visual numérica, a escala numérica. Então, a gente pergunta pra esse paciente de 1 a 10, esse paciente sendo consciente, orientado, ele tem que ter clareza de grandeza, ele tem que saber que 1 é menor que 10, né, a gente tem diversos tipos de paciente. 10, como que a gente fala pra esse paciente? É a pior dor possível, é a pior dor que você pode estar sentindo na vida. E quando esse paciente fala, estou com uma dor intensa, a gente tem que conversar com ele e fazê-lo entender, nós temos que entender e ele tem que validar, que é dessa dor que eu tô falando. é uma dor que não me deixa raciocinar, eu não esqueço que ela existe, ela permite fazer as minhas atividades de vida diária, então tudo atrapalha. Eu fico com o meu humor modificado, eu não consigo me alimentar, eu não quero me mexer, porque a dor é tão grande que tá limitando as minhas atividades. Então, essas são características que nos levam a entender que esse paciente tá sentindo uma dor intensa, pensando num paciente que verbaliza. Se eu não respondi, você me fala, você manda no chat e você me fala se eu não respondi, tá? Bom, ela ainda não mandou nada no chat, acredito que você tenha respondido, eu achei que você respondeu muito bem. Thalita, eu quero agradecer mais uma vez sua presença, sua disponibilidade de estar somando com a gente aqui no canal, onde a gente tem esse objetivo de compartilhar aprimoramento profissional sem barreiras, né, para todos os profissionais do Estado. Ela respondeu, entendi sim, obrigada. Ah, que bom, que bom. A Tata Oliveira falou que você arrasou na aula. obrigada, 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 Tata. E não temos mais comentários. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, agradecer a todos que acompanharam com a gente ao vivo, a aula vai ficar disponível no nosso canal, então as pessoas podem assistir depois. E eu não sei se para finalizar com algumas palavras. Eu, novamente, estendo os meus resgatos, meus agradecimentos, fico o convite, tá aí os meus contatos para a gente falar sobre dor, é importante, a gente só vai conseguir oferecer uma assistência de qualidade se a gente falar sobre isso, falar das nossas dificuldades, não é? E aí a gente pode trocar material, a gente pode trocar informações, fica aí o convite, só me encontrar pelo e-mail, pelo Instagram, enfim, fiquem à vontade e eu faço o convite para vocês ouvirem o Nerdcast das sugestões de tema. Joia! Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos e semana que vem a gente volta com mais Coríntia e Fronteiras. Obrigada, Thalita, obrigada a todos e até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.